O 18º Grupo de Artilharia de Campanha tem suas raízes históricas fixadas num passado de mais de 95 anos. Sua origem remonta a 1908, quando um grupo de 52 militares realizou um difícil deslocamento do estado do Rio de Janeiro até as margens do Rio Aquidauana, para fundar o 5º Regimento de Artilharia Montada, com a finalidade de estabelecer uma maior presença militar no estado do Mato Grosso. Em 1914, o 5º Regimento de Artilharia Montada foi transferido para Campo Grande Mato Grosso do Sul, onde posteriormente, em 1919, mudou sua denominação para 11º Regimento de Artilharia Montada. Várias sedes depois, estabeleceu-se em Rondonópolis. E no ano de 1975, recebeu a denominação atual de 18º Grupo de Artilharia de Campanha, vindo a ocupar terras outrora pertencentes ao excelentíssimo senhor de exército, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Em 1978, com a criação da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, o grupo passa a constituí-lo. O 18º Grupo de Artilharia de Campanha é a única tropa de artilharia de que o exército dispõe no estado do Mato Grosso. Seu aquartelamento foi construído em meados da década de 70, e é composto pelo pavilhão de comando, duas baterias de obuses, uma bateria de comando e demais órgãos típicos de uma unidade de artilharia. A unidade tem seu campo de instrução na própria área do aquartelamento, sendo este o fator facilitador na realização de exercícios no terreno. Missão do Grupo O 18º Grupo de Artilharia de Campanha tem por missão apoiar a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada pelo Fogo, destruindo ou neutralizando os alvos que ameacem o êxito da operação e, quando determinado pelo escalão superior, participar de operações de garantia de lei e da ordem e cooperar com a defesa civil. Para bem cumprir sua missão, o grupo depende de importantes subsistemas. Primeiro, central de tiro. É o subsistema da artilharia que tem por finalidade realizar os cálculos necessários à obtenção de derivas e elevações, ou seja, obter os dados necessários para que os obuseiros possam ter seus tubos movimentados horizontalmente e verticalmente, atirando-o com precisão. Segundo, topografia. É o subsistema da artilharia que tem por objetivo conseguir transportar as coordenadas de um ponto conhecido, chamado RTG, e levá-las até as áreas de posição das baterias de obuses, postos de observação e os alvos, possibilitando a obtenção de dados para o tiro de artilharia. Terceiro, comunicações. É o subsistema da artilharia responsável pela instalação, manutenção e operação das comunicações, entre os diversos postos do Sistema Operacional de Apoio de Fogo, sendo responsável em grande parte pela eficiência do sistema e pela condução de tiro de artilharia. Quarta, linha de fogo. É o subsistema da artilharia que proporciona o apoio de fogo contínuo e preciso, sob quaisquer condições atmosféricas, de visibilidade e de terreno, destruindo ou neutralizando os alvos que venham a comprometer o êxito da missão. Há 28 anos, nesta cidade, o 18º GAC orgulha-se de ter formado várias gerações de artilheiros, tendo criado fortes e perenes vínculos com este município. Assim é o 18º Grupo de Artilharia de Campanha, totalmente integrado à comunidade rondonopolitana. Com seu braço forte, cumprindo suas missões operacionais. Com sua mão amiga, ajudando a comunidade nos momentos em que assim se faz necessário. Legenda Adriana Zanotto